Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, tô gravando Cinemática Aula 19, Deslocamento Vetorial. Esse aqui é um videozinho de exercício, ó, que não conhece o meu trabalho. No final do vídeo eu explico, tá legal? Então, ó, vou pôr o exercício na sua tela pra gente resolver, ó. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, esse exercício diz o seguinte. A figura abaixo mostra o mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente e cada quarteirão mede 100 metros. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa, na esquina A, até a casa da sua avó, na esquina B. Dali segue até a sua escola, situada na esquina C. Bom, a menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre a sua casa e a escola são respectivamente... Opa, opa, como é que é agora? Tranquilo, galera, isso cai bastante. Eu falei pra vocês, problema de vetor deslocamento, deslocamento vetorial, tem norte, sul, leste, oeste, mas tem também essa história de quarteirões, papel quadriculado, entendeu? Então, assim, ó, partiu de A, deu um rolê, parou no ponto B, que é a casa da avó, continuou o movimento, chegou até o ponto C. E ele te pergunta, o que ele te pergunta? Ora, qual é o quanto você efetivamente vai andar no mínimo e qual é a distância em linha reta, em outras palavras? O vetor deslocamento desse movimento, tá legal? Então, ó, volta aqui pra luz que eu te explico, ó, volta aqui. Galera, o quanto ele vai caminhar é o seguinte, o mínimo que ele vai caminhar, se ele for em linha reta até aqui e for direto até lá, dá o valor, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quarteirões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 quarteirões, então ele vai andar 8 quarteirões aqui, mais 6 quarteirões aqui, isso é o mínimo, gente. Você fala, ah, Moaro, mas se ele for cortando aqui pelo meio, vai dar a mesma coisa, no mínimo, a mesma coisa, ó, claro que se ele for, ah, ele vai até o ponto B, volta até aqui, depois ele vai até lá, depois ele volta até aqui, claro que vai dar muito mais, né, meu? Por isso que ele falou, a distância é mínima. Tá legal? Então, no mínimo, gente, ele anda 14 quarteirões, tá? Que é o contando aqui, contando aqui, é a mesma coisa. Então, a menor distância vai ser 14 vezes, quanto vale cada quarteirão? Bora, ó, 100 metros, tá legal? 14 vezes 100. Opa, então, a distância mínima vai ser quanto? 1.400 metros. Tá legal? Essa é a distância mínima que ele vai ter que andar, né? 1.400 metros. Agora, o deslocamento vetorial, que é a distância em linha reta que ele pediu pra você, como é que eu faço, Moaro? Tranquilo, cara. Do ponto de partida ao ponto de chegada, não é isso que eu venho falando pra vocês? Ó, falei bastante na aula, eu tô falando pra você nos vários exercícios que eu tô fazendo. Esse exercício é 130 já da minha lista, galera. 130 já. Então, ó, meu querido, minha querida, ponto de partida, vou fazer aqui com cuidado pra você ver, do ponto de partida, ó, ao ponto de chegada, galera. Do ponto de partida ao ponto de chegada. Aquele vetor ali, ó, é o vetor deslocamento, Dzão. Vou escrever ele aqui pra você, ó. Esse é o vetor Dzão, é o vetor deslocamento, que ele quer saber qual é o módulo dele, ou seja, quanto vale essa distância em linha reta. Gente, quantas vezes eu falei pra você na aula de vetores, pra você ficar esperto e entender com cuidado? Gente, eu fiz, ó, um pacotinho com 5 aulas de vetores. Você precisa dominar vetores pra fazer essas aulas aqui, pra fazer um monte de outras coisas, hein? Então, o que eu faço, galera? É um triângulo, olha só. Terminamos um triângulo, galera. Um triângulo que aqui vale 8, 8 vezes 100, certo? São 8 quarteirões, 800. E aqui, 6 vezes 100, 600. Quanto vale X, galera? Quanto vale X? Triângulo pitagórico, meu, você tá craque nisso? É o 3, 4, 5 e os seus múltiplos. Se aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Se aqui é 6, aqui é 8, aqui é 10. Se aqui é 600, aqui é 800. Aqui é 1.000, não é? Tá na dúvida? Faz na unha, é o que eu falo. Tá na dúvida? Faz na unha, mas seja esperto, meu. Seja esperto. Aprenda a fazer isso aí que você ganha muito, muito, muito tempo, tá bom? Então, o módulo do vetor deslocamento vale 1.000 metros. Distância de linha reta? 1.000 metros. Entendeu como é que funciona, meu querido, minha querida? Bati o olho ali no relógio, a escola tá fechando, são 15 para 6. Tem que adiantar aqui que eu não consigo gravar. Toda vez que dá pra eu gravar, eu gravo um monte, gente. Porque é difícil, e um monte de coisas. A escola não tá disponível, a sala de aula tem que ser limpa, e eu tenho outras coisas pra fazer, meu filho tá doente, eu não sei o que, e vou fazer. Então, quando tem que gravar, eu aproveito pra gravar pra você, dar uma força pra você, tá bom? Então, ó, tá aqui, fisicapravestibulares.com.br, você acha as listas de exercícios, isso aqui faz parte de mecânica. Você clica em mecânica, clica em cinemática, lá dentro você vai pegar essas informações aqui, tá bom? E aqui eu deixo um link pra você, link pra aula de fato, pra aula 19, que não assistiu ainda, e deixa na descrição do vídeo também. Você clica aí, você abre a aula 19, você consegue fazer legalzinho, legalzinho, legalzinho. Tá bom? Galera, então é isso, ó, não esquece de ter um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe meus vídeos, aí meu trabalho, falou? É um retorno bacana que eu quero receber de você. Galera, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais. Valeu!